Bom dia pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas orquídeas que são orquídeas que eu não compraria novamente, vou falar para vocês o porquê disso, o porquê vou começar mostrando essa daqui, essa daqui é uma sapatinho vou deixar aqui no cantinho a foto da flor dessa orquídea de quando eu comprei ela, a flor é muito bonita essa é uma orquídea que eu tenho a ela, eu tenho ela já há mais de um ano e meio ela nunca sai disso daqui gente não consegui ver floração, eu replantei ela aqui bem recente, esse replante, substrato novo tudo certinho, aquele substrato bem levinho, bastante casquinhas bem pequenininhas, carvão triturado substrato ótimo para orquídea terrestre está adubada, recebe também adubação foliar, mas a orquídea não vai, não vai de jeito nenhum ela começa assim olha, vai queimando as pontas geralmente quando isso aqui acontece, pode ser falta de nutriente, falta de cálcio mas assim, eu creio que não seja o caso dessa orquídea aqui, porque eu estou aplicando bem certinho o cálcio a cada três meses e é uma orquídea que precisa de bastante umidade, umidade ambiente e o meu clima aqui gente, não ajuda, é um clima quente, seco agora esses dias começou a chover, está mais úmido mas assim o clima, creio que não seja o ideal para o cultivo dessa orquídea por isso eu não compraria novamente uma sapatinha ela está com um brotinho novo aqui, olha, vamos ver, a gente continua cuidando adubando, quem sabe, né para Deus nada é impossível, quem sabe ela não não chega aí a floração, que é o que a gente tanto quer ver agora outra orquídea que também eu não compraria dendobre um olho de boneca essa daqui olha aqui para vocês verem está com essa partezinha boa que se no caso eu quisesse tirar isso daqui passar para um tronquinho ela iria se desenvolver bem mas eu não vou tirar, vou deixar aqui mesmo essa parte daqui já está toda seca, olha essa é uma orquídea que também o meu clima não é favorável para que elas cheguem à floração muita gente fala aí que precisa do estresse hídrico eu já fiz estresse hídrico deu certo mas a orquídea ficou muito debilitada queimou bastante folhas porque eu tive que colocar ela no sol ficou vários dias sem rega então se fosse para eu fazer isso hoje em dia eu não faria mais porque não compensou o dano que eu causei à minha orquídea para uma floração assim tão pouca veio pouquíssimas flores e eu acompanho amigas aí que tem canal que cultiva que rega normalmente não faz estresse hídrico a orquídea floresce lindamente então creio que seja o clima que também não é ideal para o cultivo outra orquídea que eu não compraria que eu nem tenho aqui para mostrar porque ela morreu é a Miltônia Miltácea Miltônia eu não compraria porque ela não se adaptou ao meu clima então foi um vídeo só para falar para vocês de algumas orquídeas que não vão bem aqui comigo que assim o clima quente não favorece para o cultivo espero muito que vocês curtam qualquer dúvida qualquer sugestão para que eu melhore o cultivo dessa sapatinha aqui que vocês tiverem deixa para mim nos comentários tá muito obrigada a todos fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima